Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, receberam material biológico para dar início à fabricação nacional de vacinas contra a varíola dos macacos. São amostras do vírus MVA usado na Europa na década de 1970 como o imunizante que ajudou a erradicar a varíola humana. O material já chegou ao Brasil. Os cientistas acreditam que o desenvolvimento da vacina, conforme o planejado, pode ajudar a proteger contra a doença. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos doou o material para o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade, uma referência em desenvolvimento de testes, de diagnósticos e de vacinas. O procedimento prevê a multiplicação da quantidade de vírus em células de galinhas. As sementes do vírus vacinal vão permitir o desenvolvimento do insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção dos imunizantes. De acordo com os pesquisadores, se tudo ocorrer como previsto, a vacina nacional contra a varíola pode ficar pronta em três meses. O Brasil registrou 5.525 casos confirmados da varíola dos macacos. Duas pessoas morreram com a doença, uma em Minas Gerais e outra em São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou a importação e o uso de doses emergenciais da vacina contra a varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 50 mil doses devem chegar a partir de setembro. Os pesquisadores da UFMG acreditam que, em março do ano que vem, o Brasil estará produzindo a vacina nacional.